Olá gente linda, que tá sempre ligadinho nos meus vídeos, vocês sabem o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer sonho, isso mesmo, mas é um sonho diferente gente, de tudo que você já viu, é um sonho que não é feito com aquela massa, que você amassa em casa e tal, nós vamos fazer sonho com esse pãozinho, esses pãezinhos de hambúrguer, da Panko, eu vou falar para ficar mais fácil para você achar, olha só, esses pãezinhos de hambúrguer, isso mesmo, dá um sonho delicioso, e tem as pisnaguinhas também, que você pode fazer com as pisnaguinhas, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu tirar aqui do saquinho, olha como eles são, tá vendo? A gente vai fritar eles, gente tem que fritar, se não fritar não vai ficar igual o sonho, então eles são assim, deixa eu tirar um daqui, olha só, ó, formato de sonho gente, é super fácil de fazer e super rápido, vocês vão ver que delícia que é esses sonhos, vai lá no mercado, acho que a maioria dos mercados tem esses pãezinhos de hambúrguer, pode ser de outra marca também, se você achar, ok? Você compra e vamos fazer sonhos deliciosos, então, bora lá comigo fazer esse sonho de dar água na boca, beijos! Bom gente, então bora lá aprender a fazer esse creme de confeiteiro, para você confeitar seu bolo, é sonhos, qualquer tipo assim de doce que vai por cima também, e lembrando, se você quiser esse creme mais amarelinho, você tem que colocar corante, aquele corante amarelo, para ele dar aquela, ficar amarelo, porque às vezes a gema não deixa o creme tão amarelo, então, bora lá fazer esse creme, que é super fácil, gente, vocês vão ver só, o que que a gente vai precisar? Três colheres de sopa de maisena, amido de milho, aqui está, quatro gemas, 700 ml de leite, sendo que eu coloquei 500 ml na panela, para levar para ferver, e deixei aqui 200 ml, para a gente misturar o amido de milho, uma xícara de chá de açúcar, e nós vamos colocar esse açúcar, aqui nessa panela, onde está esse leite, ok? Então vamos jogar o açúcar aqui, vamos colocar a baunilha, eu tenho uma colher aqui, onde eu peguei a maisena, vamos colocar aqui, opa, caiu ali, meia colher de sopa de baunilha, então gente, aqui, a gente vai pegar as gemas, e vamos peneirar a gema, eu não sei onde está a minha peneirinha, procurei, 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 sumiram com a minha peneirinha, vou usar essa grande mesmo, eu vou peneirar a gema, para que não fique gosto nesse creme, porque a gema tem uma película, e às vezes ela deixa um cheiro, então a gente vai peneirar, essas gemas, ok? Fazendo isso daqui, ó, mas não vai ficar com cheiro, nem nada, tá? A gente vai peneirar, e tirar essa película. Tem cremes de confeiteiro, que a pessoa coloca oito gemas, se você fizer com gemas caipira, não precisa colocar corante, porque a gema é bem amarelinha, olha só a película, vocês estão vendo? Olha lá, isso daqui que dá o cheiro, então vamos descartar isso daqui, vamos mexer, tudo isso daqui, vou mexer com a espátula, dá um cheirinho bom, gente, ele já fica amarelinho, olha só, porque a gema, às vezes, ela é mais amarelinha, outras não, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar esse leite aqui, para ferver, quando estiver começando a abrir fervura, nós vamos misturar o amido de milho, mais esse leite aqui, esses 200 ml, e vamos colocar aqui para engrossar. Bom, gente, o leite está começando a ferver, nós vamos pegar o amido de milho, e vamos misturar nesse pouco de leite aqui, que nós reservamos. Então, vamos misturar tudo, muito bem. E vamos jogar no leite, está fervendo, está começando a ferver. O leite já está começando a ferver, agora a gente vai jogar esse leite com a maisena, e vamos misturar, até engrossar. Eu quero esse creme consistente, para que na hora que eu vou colocar ele no recheio, ou no sonho, ele fique durinho, ele não fique escorrendo muito, vocês entendem? Então, tem que ficar fazendo uma consistência boa. Agora é só mexer, esperar engrossar. Aí eu vou ver a consistência dele. É melhor você fazer esse creme, numa panela grossinha. Aí vocês vão mexendo bem. Vão mexendo até que engrosse. Que eu quero essa consistência bem cremosa. Esse é o creme de confeiteiro, gente. Como eu falei, quer um creme bem amarelinho, coloque corante. Olha só a consistência dele. Olha só a consistência dele. Agora eu vou desligar, vou esperar esfriar, para rechear o nosso sonho. Bom, gente, o nosso creme de confeiteiro já está pronto. Olha que lindo que ele ficou. Agora, eu vou fritar os pãezinhos, que aqui estão. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu tinha mostrado. eu vou fritar eles e depois vou recheá-los. Vocês vão ver a facilidade que é. Então, até já. Bom, gente, coloquei o óleo para aquecer. Eu peço que não reparem a minha panela, que é de fazer fritura, né? Ela fica meia pretinha mesmo. Então, vamos esperar. Eu joguei uma bolinha lá de um pedacinho do pão, para ver se já podia colocar. E a gente vai colocando os pãezinhos, né? Desse jeito aqui. É melhor colocar de dois em dois. Pronto. Precisa fazer esse processo para que ele fique igual ao sonho. Já estou avisando. senão, não vai parecer sonho mesmo, porque o sonho é frito, gente. Então, vamos deixar fritar um pouquinho. Esperar fritar de um lado, depois vira. Esperar mais um pouquinho. aí vocês dão uma viradinha. Olha só que facilidade que é, ó. E deixa fritar do outro lado. Eles dão uma inchadinha quando vocês estão fritando. Ó, já está no ponto de tirar, tá? Não pode deixar queimar. Agora, eu vou fazer em todos, depois eu volto para a gente rechear esses sonhos, ok? Então, até já. Gente, aqui está. os pãezinhos fritos, né? é fritar em fogo baixo, não leva nem um minuto para fritar os pãezinhos. É muito rápido, gente, senão vai queimar, ok? Aí nós vamos cortar ao meio. Fica como se fosse um sonho mesmo, gente. Vou abrir aqui para vocês, ó. Olha só. Está vendo? Agora a gente vai rechear com o nosso creme. vamos colocar uma quantidade aqui no meio. Tcharam! Vamos ver uma quantidade boa. E vamos fechar. Olha aqui, Está vendo, gente? Ó. o creme fica lá dentro, não escorre, como vocês podem ver aqui, ó. Está vendo, ó? Fica lá dentro. E vamos colocando em uma vasilha. Super prático de fazer. Vamos cortar outro. Olha. E vamos colocar uma quantidade bem generosa. Opa! Caiu aqui do lado. De recheio. Que delícia, gente! E vamos apertar o bichinho. Aí, está vendo, ó? que creme de confeiteiro bom não escorre. E vamos fazendo todos os sonhos. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês, ok? Bom, minha gente, aqui estão os sonhos. Olha só como ficou. Olha, fica uma delícia. E super rápido, gente! É só você ir lá, está com vontade de comer sonho no café da tarde? Vai lá, compra o pão lá no mercado. dá uma fritadinha nele. Como eu falei, é bem rápido, senão ele queima. É menos de um minuto, assim, já coloca e tira, gente! Olha só como fica perfeito esse sonho. E o creme de confeiteiro não fica escorrendo. Olha só, ele fica bem consistente. Vocês estão vendo como é fácil fazer esse sonho? É o sonho mais fácil do mundo, né? Como se diz, né? Para fazer. Agora, eu vou provar um para vocês, é claro, né? Então, até já! Chegou a hora de provar esses sonhos maravilhosos e olha que eu não posso ficar comendo açúcar. Eu só vou dar uma mordidinha. Eu vou fazer esse sacrifício, meu Deus do céu! Deixa eu pegar um bem rechuchudo aqui. Deixa eu pegar deixa eu colocar a vasilha aqui. Então, bora lá? Olha aqui, gente. Gente do céu! Igualzinho! Muito bom! Mas eu não posso, infelizmente, comer mais. Estou proibida de comer muito açúcar, mas eu quero mostrar para vocês. olha aqui, ó, vocês estão vendo? Fica igualzinho aquele sonho que você compra na padaria. Perfeito! Gente, super fácil de fazer. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Inscreva-se no meu canal, dê joinha e compartilhe nas redes sociais. Ok? E que Deus abençoe a cada um que está vendo esse vídeo agora. É claro, né? Até a próxima receitinha, se Deus quiser e Ele quer. Bye, bye! Beijos! Mua! Tchau! 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 Tchau.